Será que isso funciona? Será que treinar 15 minutos por dia funciona? A primeira coisa que eu te peço é não fique com esses pensamentos. Ah, não, não. Confia. O desafio é faça o que eu estou te propondo e observe. Se você fizer isso por três semanas, notar que não melhorou nada, notar que não perdeu peso, que não emagreceu, que não melhorou medidas, não faz mais, ok? Então, antes de você dizer que não funciona, faz. Bom, já te antecipando, se você estiver pensando que eu não sou educador físico, realmente eu não sou, e esse vídeo não vai ser executado por mim. Esse vídeo vai ser executado juntamente com a minha personal, a Mônica, tá certo? Então, vocês vão conhecer a Mônica já já, na academia, e vocês vão ver o exercício feito por mim, orientado por ela. Então, sempre que você puder, de preferência, eu faço exercícios físicos acompanhado com um profissional de educação física. E o objetivo é que você chegue até o final do exercício. Então, são 15 minutos apenas. Pra quem é esse exercício? Pra quem não tem tempo, pra quem não tem dinheiro, muitas vezes, de frequentar a academia, pra quem não está tendo condições, porque a vida é muito corrida. Então, não crie mais desculpa de não fazer, porque não tem tempo. Você pode fazer esse exercício somente 15 minutos, 15 minutos por dia, e você vai ter grandes resultados. Ir pra academia e passar uma hora é melhor? Nem sempre. Às vezes você vai e conversa a hora inteira. Claro que se você for pra academia, passar 40 minutos a uma hora fazendo exercício, é melhor, mas esse vídeo é pra você que não tem tempo de ir, ou pra você que faz, mas um belo dia, não pode ir pra academia, você pode resolver em casa. E uma coisa que eu te aconselho nesse exercício é que você tenha um cronômetro, certo? Você tenha um celular. Todo celular hoje tem cronômetro, vai te ajudar muito. Então, se você sempre sonhou com um corpo mais definido, mais magro, e não sabe por onde começar, esse vídeo é importantíssimo pra você. Se você acha que é aquelas mulheres que ficam colocando muito peso nos agachamentos, que aquilo ali é muito difícil pra você, esse vídeo é pra você. E independente de você ser iniciante, gordo, magro, bonito, feio, independente, você vai poder fazer esses exercícios desde que você tenha uma boa saúde, desde que você já tenha passado por um cardiologista. Vai fazer exercício sem ter autorização médica. E claro, se você não tem problemas, como problema de coluna, problema de joelho, você também precisa de uma avaliação médica. Eu e a minha personal, Mônica, vamos te passar alguns exercícios fáceis e simples de executar. E eu te garanto que se você fizer esses exercícios durante três semanas, você vai começar a perceber a barriga mais durinha, as costas mais fortalecidas, principalmente pra mulher, né, que quer botar um vestidinho mais decotado. Você já vai perceber as costas mais fortalecidas. Melhora da flexibilidade. Quando você se baixar, você não vai ficar... Ai! Vai melhorar já isso. Vai melhorar a sua postura, o seu equilíbrio. Vai tonificar a bunda, porque aquela bunda murcha, vai melhorar um pouquinho. Claro, vai crescer bunda. Não vou estar te prometendo coisa que não vai acontecer. Mas vai ficar mais durinha. E vai fortalecer ombros e braços. Se você puder, de preferência, fazer esses exercícios pela manhã, melhor. Mas se não puder pela manhã, faz a hora que der. Então, vamos pra academia e deixar de enrolação. Mônica, vamos lá! Bom, gente, tô chegando aqui na minha academia. Aqui em cima, a Tecginha Academia, na cidade de Sobral, Ceará. E aqui é o local onde a gente faz o treino, certo? E eu trouxe agora uma pessoa muito especial, como eu prometi a vocês. Aqui tá a Mônica, a minha personal, né, Mônica? Tá aqui ela toda preparada pra orientar a gente, pra dizer o que a gente pode fazer em relação ao exercício que eu prometi pra vocês. Então, vocês vão ouvir agora o que ela tem pra dizer pra gente. E ela vai montar, ela já montou, né, Mônica? Já. Já montou um treino pra mim que você pode fazer em casa também, tá bom? Tô lembrando pra vocês, são seis exercícios que você vai repetir três vezes com intervalo de um minuto entre cada ciclo. Então, lembra aí dos exercícios. Agachamento, isometria de agachamento, burpe, quarto, flexão de braços, quinto, prancha, sexto, polichinela. Vamos lá! O que a gente pode esperar desse treino? O que é que você promete pra gente? Bom, nesse treino, a gente pode fazer sem carga. Então, é um pouco mais de cardio. Vamos dizer assim, eu vou usar um pouco mais de cardio pra poder a gente queimar mais calorias possíveis, entendeu? Então, eu posso confiar que, por exemplo, esse exercício feito durante 15 minutos, todo dia, depois de umas três semanas, eu já posso ter algum resultado, quer seja no peso, quer seja na medida, quer seja no fortalecimento de alguns músculos. Já posso esperar isso? Claro, com certeza. Ok, então vamos lá, tá bom? Vem comigo. Esse agora você vai passar 30 segundos a um minuto. A outra opção desse aqui é assim. Próxima, flexão. Tem essa opção. O ex. E por último O velho pão chinelo Simples, você já fez na escola Mônica, cansa viu Eu só fiz uma rodada e cansa Eu treino todo dia Gente, era isso Quero saber se você gostou, se você acha que é possível fazer Ah pessoal, só lembrando uma coisa Nada é milagroso, né Mônica Nada é milagroso Precisa da sua alimentação Lembra disso e também Que isso vai ser Todos os dias, tá Só um dia por semana e tal Não pode fazer isso aqui uma vez por semana Ah, mas é porque não, todo dia Consistência, pode liberar o sábado e domingo É, pode liberar mais um dia Não pode exagerar porque é final de semana Então tem que cuidar da alimentação Tem que treinar e funciona Milagre é coisa de picareta Nada que é milagroso, tá bom? É isso aí E aí pessoal, dá pra fazer esse exercício em casa? Você acha que dá? Coloca aqui nos comentários Quem está disposto a fazer esse exercício Não se esquece de compartilhar esse vídeo Com todos os grupos do WhatsApp E não se esquece também de me seguir no Instagram Se você não está acompanhando E seguir também a Mônica DJ A Mônica também é DJ, viu? Nossa personal Ela é educadora física e DJ Segue a Mônica aqui Vou deixar o Instagram aqui dela E o meu pra vocês seguirem Um grande abraço Viva com saúde Viva com paixão Com Deus no coração Tchau, gente!